Bora lá, bora lá mais uma. Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso aí você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor É a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso amor pra sempre, infelizmente, não vivou E a bênção de noite como é o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E a bênção de novo é o mal que eu tô bebendo Mesmo que você me vire o foda-se Você sai do sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso aí você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso amor pra sempre, infelizmente, não vivou